Tô aqui na pera do lado, no lado do Maranhão, olha o tamanho desse lado, lá é o Tocantins, ali onde o sol tá, tá se pondo, lá é o do sol, o povo do solinho, lá no Tocantins. Ali fica Babassuante, aquele lado, Babassuante, e aqui é onde eu compro a minha mulher do churro. E aqui, aqui esses pauzinhos aqui, vamos entrar aqui, ali bem aqui tem uma ressaca assim, lá no Tocantins, 24 horas e 2, às 10 horas e 2, desigualmente. Agora a gente vai me inspirar, né? Vira a Luz. Ela está pra cá, olha pra derrago. O poder doce na cane, olha pra наших ampla eua! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma